Música Música Sexta me ouvir Achecar Achecar Copita e venada Sexta se estribui Camaradona Sexta me ouvir Se разбiva Velada popita Sexta me ouvir Sexta me ouvir Sexta me ouvir Tracar-te a pica Se estão me ouvindo Se estão me ouvindo Se estão me ouvindo Vou lá até o pica Se estão me ouvindo Vou lá até o pica Se estão me ouvindo Se estão me ouvindo Se estão me ouvindo Vou lá até o pica Se estão me ouvindo Se estão me ouvindo Se estão me ouvindo Se estão me ouvindo Vou lá até o pica Se estão me ouvindo 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 Vou lá até o pica Se estou me abijando, se estou me abijando, se estou me abijando, lunada.